A solenidade de aniversário dos 248 anos da Polícia Militar foi marcada por homenagens no Vale do Aço. O comando da 12ª Região de Polícia Militar reuniu autoridades militares e civis para a entrega de honrarias como forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pela tropa e por instituições e personalidades civis que sempre contribuem na manutenção da segurança pública. Foram entregues medalhas e diplomas de destaques profissionais. O evento contou com o desfile dos militares do Vale do Aço e alunos do Colégio Tiradentes, como a gente vê na imagem ali. A banda de música era composta por civis, veteranos e militares voluntários e a brilhantou também o evento. A banda é sempre bem-vinda em qualquer solenidade. 248 anos da Polícia Militar. Viva aí a 12ª Região de Polícia Militar lá no Vale do Aço. Um abraço a todos os guerreiros lá. Aí ó, homenagens, medalhas, honra ao mérito e segue o trabalho, né? E segue o trabalho.